Como toda instituição séria, estamos falando aqui do Parque de Exposições com a Associação das Rodovias da MT-473 da Estrada do Matão. Inclusive, tendo o Júlio César como presidente, eles se reuniram aqui hoje no Parque de Exposições para fazer uma prestação de contas, como sempre fazem todos os anos. E esse dezembro não é diferente, tanto é que além dessa prestação de contas, vamos bater um papo bem descontraído com eles sobre os projetos para 2021, sobre também eleição e sobre o objetivo principal que é a MT-473, que é a Estrada do Matão, se a próxima gestão vai continuar ou não com esse mesmo objetivo, mesmo projeto. Exato, faz parte do pleito, faz parte do nosso estatuto, como toda e qualquer associação que peça serviços para a população sem fins lucrativos, ela tem que ter a prestação de contas, trazer os números, trazer tudo que foi executado naquele exercício. Hoje nós estamos falando do ano 2020, então estamos finalizando o ano, lembrando que nós temos a Assembleia Geral semestral a cada seis meses, não tivemos no meio do ano por conta da pandemia, respeitando as normas e legislação do que veio a exigir diante da população. E nós resolvemos fazer uma Assembleia Geral hoje, resumindo o ano, trazendo tudo que foi executado, o que veio de recurso, qual foi o trabalho que nós conseguimos dar continuidade na Estrada do Matão. Como é que está a relação da associação com o governo do Estado? Hoje uma relação muito sadia, muito boa, o secretário Marcelo Padeiro, do que ele fala, você pode assumir compromisso. É até difícil a gente, assim no começo a gente ficava, será, será, mas ele tem uma conduta ilibada, um cara assim de postura, um cara que quando fala, você pode fazer o compromisso porque ele vai executar. Isso aí a gente não pode deixar de enaltecer, que é um mérito do secretário de infraestrutura do Estado do Mato Grosso, o Marcelo. O governador com certeza dá todo o respaldo para que ele possa ser assim, que ele possa executar. O governador também não deixou de olhar pela nossa região, a nossa região merece. O deputado Valmir Moreto é um cara ímpar, bem como o prefeito reeleito também está fazendo um trabalho muito bom na Estrada do Matão, no trecho que ele assumiu dos 45 quilômetros. A associação nasceu lá em 2015, o propósito dela é trazer melhor trafegabilidade para o Estado do Matão. Em 2017 celebramos um convênio com o governo do Estado, ao qual a gente não sabia onde ia, que chegaria, como seria. Mas nós aceitamos, porque se era a porta de entrada com o governo do Estado para que a coisa acontecesse, por que não aceitar? Resumindo, uma envergadura que a associação conseguiu puxar nesses praticamente quatro anos de existência, de parceria com o governo do Estado, uma envergadura em recurso de investimento no Estado do Matão de quase 12 milhões, muito importante para a nossa região. São duas pontas de concreto, o convênio que vem o recurso mensal, mais as máquinas para a gente poder fazer a administração do trecho. Olha o diesel que também o governo do Estado manda para poder manter o convênio e, acima de tudo, pontapé inicial e crucial para o Estado do Matão, que foi os sete quilômetros de asfalto. Algumas pessoas falam, ah, a estrada tem cento e poucos quilômetros, o trecho é muito longo, sete quilômetros não é nada. Aí eu volto, será que não é nada? Será que não é o start que era necessário para a coisa evoluir, para a coisa acontecer? Será que quem mora naquela região do Morado da Serra, com esses sete quilômetros hoje, reclama? Quem estuda no IFMT reclama? Porque a gente sabe, quando não tinha asfalto, que situação era, principalmente na época da chuva. Era lama, uma situação precária de acesso. Então, assim, hoje eu digo a vocês, não podemos desistir, não podemos duvidar. Nós temos sim que acreditar, dar as mãos e ir em busca do que é melhor para todos que dependem dessa MT. Julho 2021 está chegando aí, em fevereiro encerra o seu mandato. Vai continuar, vai ter uma reeleição ou vai passar a bola para a outra? Então, como eu disse a você, eu entrei nessa associação desde final de 2015 para 2016. Estou com a turma, continuei com a turma, cheguei ao ponto de ser presidente, até então não era o pleito, não era o que eu buscava, não era o que eu queria, sempre dei assessoria para a associação, mas na época, por bem, colocaram o meu nome, pediram se eu pudesse ficar, aceitei, estou presidente e não continuarei mais como presidente. Não é esse o meu objetivo de continuar como presidente e torço para que venha time novo, gente nova, com fôlego, com vontade e que se Deus quiser faça melhor do que nós fizemos. Eu acredito muito que tenha pessoas com essa capacidade e com esse potencial, porque o nosso trecho merece. Tem muita coisa encaminhada, projeto de pavimentação, de 63 quilômetros a associação está finalizando esse projeto e doando para o Estado para celebrar a parceria. Tem o projeto dos 45 quilômetros que o prefeito está executando também, a elaboração desse projeto. Nós fizemos dois leilões, dois leilões de grande relevância para a existência da associação e para que possa fazer o que está sendo feito hoje. Hoje se fala em projeto, a gente nem sonhava o que era a possibilidade de um projeto no Estado do Matão. E quando se fala em projeto, você pode ter certeza que a porta se abre, porque no Estado você não conversa com ninguém sem ter projeto. Eu tenho o sentimento e a sensação de dever cumprido por tudo que a gente conseguiu até hoje. Isso eu tenho de sobra. Graças a Deus foi uma evolução muito positiva, num prazo muito curto, por sinal. Mas dizer que é missão cumprida, eu acredito que ainda não, porque a missão vai concluir quando a gente vê chão preto nessa estrada do Matão. E olha gente, aqui do meu lado está o Caio Romã, aquele advogado que cuida da contabilidade da associação da MT-473. Hoje a diretoria tem um saldo positivo em relação aos números anteriores? Sim, na verdade a associação ela trabalha com o que ela tem. Toda a diretoria, todas as diretorias, todos os presidentes, tesoureiros, secretários, todos que passaram pela diretoria, sempre tiveram o cuidado de gastar aquilo que tem. Se tem o dinheiro, faz o serviço. Se não tem dinheiro, infelizmente não tem como fazer, porque ninguém vai assumir dívida na associação e colocar a associação em maus lençóis. Então todos sempre prestaram um bom serviço, mas sempre com o pé no chão. E claro, sempre deixando um crédito, sempre deixando um fundo de reserva. Então a associação ela sempre foi positiva e ela sempre foi satisfatória para atingir aquela finalidade para a qual ela foi constituída. Então o saldo é positivo, sempre foi positivo, mas a associação ela trabalha com aquilo que ela tem. Ela tem um convênio com o governo do estado e também sobrevive de doações e eventos que a própria associação realiza. Então tem dinheiro, presta serviço. Mas lembrando bem, ela nunca deixou de prestar serviço. Desde a sua constituição ela sempre prestou serviço e um ótimo serviço aos usuários da estrada do Matão.